E pra minha surpresa, as pessoas começaram a se comunicar através do bilhete e também se disponibilizar a ajudar. Um álcool gel pra você, tudo tranquilo. E tá bonito agora depois da reforma, né? Tá bárbara. Eu não moro há tantos anos aqui nesse prédio e não conheço muita gente, porque eu fico praticamente o tempo inteiro fora. E tá sendo uma super oportunidade pra conhecer os vizinhos, né? Não dá pra ver daqui, porque fica um pouco... Sempre que eu saio, a gente sempre manda mensagem perguntando se precisa, se alguém tá precisando de alguma coisa. Então, se eu puder sair e puder fazer compra pra um, dois, três, eu tô evitando que uma, duas ou três famílias saiam pra rua também e estejam expostas ao vírus.